70 carros no pátio e chegou o que a galera gosta, a galera tava pedindo muito carro de passeio, carro pra colocar em aplicativo, carro mais barato, porque a gente tava tendo muita caminhonete, agora chegou o que a galera gosta, aquela fila de gols que estava aqui já tinha ido embora, chegou mais uma fila de gols, a fila aumentou, agora nós temos 1.6 também, tá? Ó Bruno, dá uma filmada aqui pra galera ver, olha as L200, tem caminhonete aqui, mecânica, tem caminhonete automática e tem preço, Bruno mostra a frente desse carro, olha aí galera, novo, não tem um retoque, carro é novo, 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 trem, carroceria que não carregou nada, 50 mil quilômetros rodados. Fala galera do canal Louco por Leilões, como é que vocês estão? É eu e Catatá, ô dupla! Tô rindo aqui, rapaz, mas eu tô rindo. De que? Você saiu do banho agora? O que que é isso? Ô gente, ô Bruno, mostra aqui, faz favor. Ô galera, caiu uma água aqui, olha como que tá minha calça aqui, olha o tênis, tudo molhado. Nós tava gravando, galera, quem acompanha a gente no Instagram lá, não sei se viu. Vocês vão passar mal de rir, né? Não sei se viu, aqui é vídeo de badumar chuva. Ô galera, o que choviu nesse Belo Horizonte? Ô Bruno, mostra o céu pra galera aí. Ó rapaz, mas tem uma só, o Bruno? Ah, o jovem. Hein? O Bruno hoje tá sem gola polo, Bruno? Hoje tem sol não, né? Hoje não precisa de gola polo não, né Bruno? O torcinho tá protegido, né? Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite. Você é patrocinado pela Puma também? Não, aí só anda de Puma. Ô gente, ele é enjoado, olha aí. Combinado, combinado. Olha aí, ele é enjoado. Ah, eu tô copiando. É, eu aceito. Nós vamos chegar no Lacote ainda, não vamos, Bruno? Chegar no Lacote. Nós vamos, nós estamos na Puma ainda. Nós estamos, daqui a pouco nós vamos chegar no Jacaré. Vocês gostam de me humilhar. Brunão, vambora, vamos começar? Então, aqui, 70 carros no pátio. Bruno. E chegou o que a galera gosta. A galera tava pedindo muito carro de passeio, carro que, pra colocar em aplicativo, carro mais barato, porque a gente tava tendo muita caminhonete. Agora chegou o que a galera gosta, hein? Vocês não vão achar que é filme repetido não, tá? Aquela fila de gols que estavam aqui já tinha ido embora. Chegou mais uma fila de gol. Verdade. A fila aumentou. Olha lá, galera. Agora nós temos 1.6 também, tá? Então, vamos ter... São dois só 1.6, tá, gente? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Ô, Brunão, vamos mostrar esse golzinho aqui? Tem um... A maioria desses carros aqui, galera, rodaram numa empresa, que é uma empresa que fica entre BH e São Paulo. A empresa fica no meio. É uma empresa de logística. Galera, pensa nos gols novos. Eles têm quilometragem, na faixa de 92 mil quilômetros rodados. Mas pensa nos carros que só rodaram na Fernão Dias. Tem carro com 50. Tem carro com 30. É. Mas eu falo esse... A média, né? É. O que eu trouxe e eu fiquei babando com eles... Olha os pneus, Bruno. Ô, Bruno, mostra pneu pra turma aí. Olha os traseiros também. Olha a quilometragem aqui, Bruno. Estepe aqui nunca rodou. Que chuá de carro. Tem quilometragem, 90 e... 93. 93 mil quilômetros rodados. Vem ver o estepe no cabelo, galera. Olha o que você viu. A qualidade. Olha aí. Olha aí. Que espetáculo. Nós vamos falar assim, a partir de 44,990, porque nós temos um carro aí com 130 mil quilômetros. Esse aqui, por exemplo, é 46 mil reais. Tabela 54... 55 mil. Ah, arredondando 55 mil, a tabela. 55. Vamos ter um carro também, ó. Aqui, ó. Só pra dar um exemplo. Esse aqui, acho que tem 32... 32 mil quilômetros. 32 mil quilômetros. Inclusive, pneus do Unlop ainda, eu acredito que esses pneus ainda sejam originais. A locadora está definindo o preço desse carro. Ia pro showroom dela. Olha aí. Mas não definiu o preço, não. Eles falaram 51. A tabela 54, eu falei que era pra consumidor final. Então, por enquanto, o preço é 51, mas nós estamos tentando negociar o preço dele. O para-brisa original, Teteia. Vamos mostrar os argos, irmão? Vamos, vamos embora. Vamos mostrar os argos? Argos. Também, ó. Esses carros são 24. 2.024? 2.024. Tem carro com 28 mil quilômetros rodados? É do ano? É, ué. Então, tem carro aqui com 28 mil quilômetros rodados. Carro, cheirando a novo. Tabela FIP, irmão. 73.600 reais por 66 mil. Galera, esse daqui em especial tem 18 mil quilômetros rodados, hein? É novo. 18 mil quilômetros rodados. Ô, Bruno, você que já trabalhou com o aplicativo, o Argo é o carro que entra no Comfort, né? Que entra no Comfort. É um dos carros mais procurados no aplicativo, viu? O Argo e o Cronos hoje é os mais procurados. E as empresas também estão usando demais, né? Então, excelente opção, é? A partir de 300 litros. Pra entrar no Comfort. Pra entrar no Comfort. Galera, vem ver. Olha que bonito, olha. Olha aí, ó. Ô, Bruno, mostra aqui, ó. Ué, que linha bonita de Gol. Ô, Bruno, foi nós que arrumamos a fila, que ela tá um pouquinho torta. Se fosse você, tava retinha, né, Bruno? Mas aqui não tem jeito que a rua tá com a curvinha, né? Agora, olha. Nós temos dois Ford carros. Teteia. 1.5, tá? Esses carros são bem novinhos. Setecenta e poucos mil... Sessenta e três mil quilômetros. Um, setenta e quatro, o outro. Carros excelentes. Galera, olha o interior do carro. Andei nos dois. Aqui é água e sabão. Olha aí, ó. Água e sabão. E essa é a versão SE Plus com multimídia, sensacionamento, com a mão de som no volante. Completinho, completinho. Um deles tem um retoquezinho só aqui, ó. Eu fiz o vídeo deles, tem um retoquezinho numa traseira de caixa de roda. Preço deles, irmão? Vamos lá. Você que tá com a... Falar do carro e não falar de preço, o pessoal xinga a gente. Lógico, quem tá certo são elos, velho. 2.020 os carros, tá? Tabela 55,700 por 47,500. Só duas... Unidades. Unidades desses carros. Chegaram mais... Um, dois, três, quatro. Quatro Onix, usado na mesma empresa de logística. Todas elas turbo. Todas elas LT, 1.0 turbo. 2.020... Vou pegar a colinha aqui. 2.023, tabela 79,900 por 68,000. Tabela 80 por 68, 12 mil a base da vida. 68, manual, chave reserva. Tá aí, ó. Olha a qualidade dos carros. Quem resolver vir num pátio, falar assim, cara, tô interessado no ônibus. Entrar nesse ônibus, ele ainda tem cheiro de novo, galera. Cheiro de novo. Empresa também de logística, era essa mesma empresa dos gols. E... Rodaram mais no asfalto, na Fernão Dias. O serviço que os carros fizeram. Olha aí. E chegou aquele dia do Brasil aí, tá? Picape estrada, galera. Picape estrada. Vamos mostrar as elos 200 também. Hoje, como que chama aquele... Peraí, eu vou lembrar. Marcos e Lourdes. A esposa é Lourdes, é? Lourdes. Lourdes. Galera, vendemos dois golzinhos aqui pro senhor Marcos e dona Lourdes. Eles são lá de Londrina, no Paraná. Vieram de carro, passeando. Compraram os carros. Tratamos aqui com a dona do pátio, que tem cegonhas. Faça transporte. Vai levar, vai levar o carro pra eles. Então, assim... Nós temos solução aqui pra quem tá querendo comprar carro mais barato do que a tabela. Nós temos solução. Vamos lá nas estradas? Vamos mostrar as estradinhas. Ah, Bruno, dá uma filmada aqui pra galera vir, olha. Olha as elos 200, olha. Tem caminhonete aqui, mecânica, tem caminhonete automática e tem preço, inclusive... Mostra aquela aqui, nós baixamos 10 mil, né? Isso. O que eu quero reforçar aqui? Nós renegociamos o valor das elos 200 manual, então nós conseguimos baixar 10 mil reais no preço. Elas estão a de 119, 990. Vou mostrar aqui um carro que está de zero, tá? Vamos falar das estradas primeiro, depois vamos nas elos 200. A queridinha do Brasil. São cinco opções. Tabela dos carros. Deixa eu colar aqui de novo. Olha lá. O Dimas lá de Passos de Minas, que comprou a Saveira Cabinidou, viu, você manda um abraço pra ele? Passos de Minas? Patos. Patos de Minas. Ó, Dimas, um abraço pra você, irmão. Obrigado, viu? A Saveirinha Cabinidou também chegou, hein? Evaporou, hein? Não, padado? Nossa. 20 mil, irmão. Aquela Saveir Cabinidou também com 20 e poucos mil quilômetros rodados. 28 mil? É. Foi vendido. Foi o cliente daqui de Betim que comprou? Isso. Vamos lá. Estrada. Falar do preço. 76,600 a tabela em Duras em 2023, tá? Por 66.990. 10 mil abaixo praticamente. 10 mil abaixo na tabela. Galera, e dá pra escolher. Temos cinco unidades, hein? Chegou... Chegou... Não sei se vocês lembram, o vídeo passado tinha uma e foi embora. E agora chegaram cinco. Isso. A outra que nós tínhamos tinha 20 mil quilômetros, Bruno? 28. 29. 28. Aqui a média tá 71 a 116. Isso. Aí é o que a gente brinca, né? Quem chega primeiro. Quem chega primeiro, pega água limpa, escolhe, pneus, tal. Opa. Só pra vocês virem aqui, galera. Lembrando. Ó, ó o mascote aí, ó. Ó o Ted aí, ó o Ted aí. Aqui chegou, ó o Ted, ó. Esse é mais massa do que qualquer um de nós. Isso aqui... Ah, vocês não têm medo do cachorro? O cachorro não morre... Ô, gente. Ele morre de angu. Angu. Picape, touro, várias unidades. Como que chama aquele cliente que comprou uma semana passada? Acho que foi o Erlon que atendeu. Aquele senhor que foi embora, tava ele e a esposa? Não. Ele e o filho, né? Ele e o filho, isso aí. Como é que ele chama, Bruno? Pedro. Sou Pedro. É, o Pedro é o filho, né? Que negociou, foi o filho. Galera, aqui foi embora, ó. Ó, Bruno, cadê aquela Edo? Aqui o cliente, nós estamos esperando o cliente, fechou o negócio. Tá vindo hoje pra poder buscar. Só que choveu pra caramba aqui, não sei se ele ainda vem hoje. Pode deixar lá nos nomes. Ô, Erlon, o cliente é de onde? É aqui, de Barbacena. Barbacena. Como é que chama? Ah, vou procurar o nome dele aqui. Eu sou ruim de guardar nome, gente. Vocês não reparam, não? Eu guardo bem fisionomia, mas vou guardar o nome e o número de telefone. Não, e também é um tanto de pessoas, né? Pra mim, guardar fisionomia, eu guardo muito bem. Mas guardar o número de telefone e guardar o nome não é fácil, não. Essa daqui que nós vamos mostrar? Essa é automática. Eu queria mostrar primeiro a manual ali. Esse H78. Ô, Bruno, eu tô achando que você escondeu esse carro pra alguém aqui. Não escondeu, não? O carro é novo, 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 novo. Que trem. Carroceria aqui, não carregou nada. 50 mil quilômetros rodados. 51 mil rodados. Manual tá aqui. Esse carro, fala de preço, tabela 143 por 117,990, tá? Então, esses carros estavam sendo vendidos a 127,990. Caiu pra 117,990. Carros espetaculares. Ô, Bruno, mostra a frente desse carro. Olha aí, galera. Novo. Não tem um retoque. Até mesmo, eu gosto de, quando eu vou olhar uma caminhonete, olhar o desenho do pneu pra saber se o carro trabalhava num lugar mais severo. O pneu aqui é 3070, né? Não é um pneu de estrada de terra. Não é um pneu de fora de estrada. Marca a placa aí, ó. Chama. Chama aí. Quem te interessar. Ô, Gadsden, S10, nós demos um reajuste nos preços que tá menos. 2.022, a tabela 144 por 114,990. Isso. 2.022. Para de falar 14,990. Nós estamos com essa mania, né? Tudo 990. É verdade. O cliente xingou a gente, não xingou? O cliente xingou. Vocês não precisam ficar, não dá o preço de ficar 10 reais, não? É, então, 115 mil, tabela 144. 4, 5, 6, 7. Chegou mais uma. 8. Tem mais duas pra chegar. Eu tinha que pegar hoje, mas acho que não vai dar pra pegar hoje, não. Tem mais carro pra entrar. Aqui tá com o negócio praticamente fechado, né, irmão? É, não concretizou ainda, não. Mas tá bem negociado. Mas não concretizou ainda, não. Não pediu a conta pra pagar ainda, não. Então, 2017, temos uma, duas, temos duas carros de 95 mil. De 97, nós baixamos pra 95, tá? Então, temos duas oportunidades aí. Carro da CEMIG, hein? Pra quem acompanha, esse carro da CEMIG. É, tem a 9G21 ali também. Ó, a 9G21, essa daqui, a 9G26 e a 743. Espetáculo também, viu, galera? Água e sabão, hein? Água e sabão. Vamos falar dessa vírus? Vamos. Que aí nós estamos mostrando o pátio, aquela geralzona. Ô, galera, vocês estão vendo que hoje não tem muita resenha, não? Porque senão não dá tempo, o vídeo fica muito longo, fica... Chegou mais uma, né, Gladys? Chegou uma aqui, ó. Água e sabão, 2022. Esse carro tem um pequeno retoque pra ser feito aqui, ó. O carro tem 76 mil quilômetros rodado. Estepe desse carro nunca foi no chão. 76 mil rodado. Tá aí. Água e sabão. É o que precisa fazer. Vamos fazer quanto nesse carro? A tabela é 65. Esse carro, você que sabe o preço. Então põe o preço aí, ó. Nós vamos vender por 56 mil, galera. A tabela é 65, 56 mil. Tem a 2022, irmã gêmea dela. O preço é o mesmo, né, Gladys? Acho que é o mesmo preço. Mesmo preço, 56 mil reais. Isso. E temos aqui 23, tem carro aqui que tabela é 72... 72 por 59, 990. Tem oportunidade boa de saber aí. 2023. Uma, duas, três. Nenhum desses carros que nós mostramos pra vocês, galera, foram carros de mineração. Todos os carros, carros que trabalhavam em empresas, correto? Isso. E aí, galera, pra finalizar aqui, ó, nós falamos no vídeo passado das Sprinter. As Sprinter, por que nós não falamos preço delas? Até hoje, galera, não foi definido o preço pela locadora. Então, por isso que nós não mostramos as Sprinter ainda. A gente só mostra aquilo que já tá pronto pra vender. Porque a gente não sabe o preço, então, né, a gente sabe se é uma oportunidade pra... Até mesmo a gente negociar com a locadora o preço na hora que ela fala, né, muitas vezes a gente tenta negociar ali pra melhorar a condição pra vocês. L200, nós temos automática, tem manual, tem branca, tem prata e tem preço, hein? Mais algum recado pra galera? Vou dar um recado seguinte, quando entram carros igual, estão entrando aqui, principalmente carros de entrada, a venda é muito rápida. A gente reforça mais uma vez, quem chega primeiro bebe água limpa. Nós estamos gravando o vídeo aqui hoje, só das pessoas que vieram aqui no pátio, foram cinco gols embora. Então, assim, nós não tínhamos anunciado os carros. As pessoas vieram pra olhar outros carros e foram cinco gols embora. Então, assim, acelera seu processo aí, se você tem intenção de comprar. Porque a escolha fica melhor quando tem mais, você tem mais opções de fazer uma escolha de um carro melhor, pelo mesmo preço, muitas vezes. Final do ano tá aí, muita gente troca de carro pra poder viajar nas férias. Então, galera, tamo aí à disposição. Eu falo sempre o seguinte, se você pensar em comprar um carro, lembra da gente. Isso aí. Porque nós temos transparência pra poder tratar as coisas, preço nós temos e a qualidade você escolhe, porque tem muita opção. Então, você pode chegar e escolher a qualidade. Ah, gostei mais desse, desse, daquilo, por causa disso, daquilo, daquilo, outro. Então, tem muita... O leque, né, irmão? Você costuma falar que o leque, ele atrai. Teve cliente que chegou aqui pra comprar Saveiro. Ele foi embora de Hilux. Foi embora de Hilux. Foi embora de Hilux. Aí é um negócio muito louco, a gente vê na cabeça da gente e não entende. O cara vem pra comprar um carro de cinquenta e poucos mil, sai com um carro de cento e vinte. Tem gente que vem pra comprar Saveiro e saiu de Amarok. É verdade. É verdade. O cliente vem comprar Saveiro e saiu de Amarok. O preço de Saveiro levou um Amarok. É. Então, assim, tem muita opção. Então, é muito difícil a gente perder um negócio ou você deixar de escolher algum dos carros que estão aqui. Então, o pátio tá cheio, tem mais novidade chegando aí. Então, prazerão receber vocês aqui. Lembrando, nós não pedimos um real de adiantamento. Não queira... Ah, eu vou dar um sinal. Como é que o cliente que comprou a Hilux falou? Oi, Arnaldo, eu vou te dar um sinal aí e vou ver que dia que eu vou buscar o carro. Ó, aqui funciona da seguinte forma. Eu reservo o carro na véspera pra você. Então, hoje eu reservo pra amanhã. Não, mas eu te dando um sinal aí e depois eu vou buscar o carro. A gente não trabalha dessa forma porque, né, pra evitar que os nossos... Alguém use a imagem da gente, peça um sinal pro cliente e ir lá no nosso pátio. Então, a gente não quer isso pra ninguém. Então, se você quiser vir buscar o carro, até amanhã eu seguro o carro. Então, segura aí que eu tô indo buscar o carro. A gente não pede o sinal, galera, justamente pra vocês terem certeza que vocês não têm que pagar um real pra ninguém. Pra vir aqui, né? Pra vir aqui e escolher seu carro. Isso. Então, a gente brinca que é o seguinte. Veio. Chegou. Chegou. Escolheu. Testou. Pagou. Levou. Pronto. Isso aí, resumindo, é isso aí. É isso aí, galera. Então, tá aí o Bruno, o Erlon. São só esses dois vendedores que nós temos. Ah, você não vende, não? Eu não. Gosto de vender, não? Eu gosto demais de atender os clientes, vim aqui no palco, bater papo com o cliente. Eu vou sair de feiras aí. Deixa com o papai. Ah, você vai ter... Eu e Brunão. Vocês vão saindo junto, deixando só eu aqui, tá ótimo. Mas vai que, né? Não é, não. Você dá conta? Tô tranquilo. Você já vendeu, já trabalhou lá em São Paulo, vendeu. Eu custei pra bater o seu recorde de vender sete carros no mesmo dia. Você não bateu, não? Nós batemos, né, Bruno? Não bateram, não. Nós bateram, não. Não bateram, não. Não lembro disso, não. Vamos parar com a resenha. Não lembro disso, não. Vamos finalizar. Então, vem no pátio, Erlon, Bruno, pra atender vocês aí. Um prazer receber vocês. Eu gosto pra caramba. Ó, hoje bateu um papo aqui. A estrutura nossa, nós estamos melhorando, graças a Deus. Espero vocês aqui pra poder comer um abroa e tomar o café. Aí o Bruno, no outro dia, nós brincamos com tomar café, o Bruno falou assim, Ah, mas eu vou tomar café aonde? Ô, Bruno, traz de casa uma garrafinha de café que a gente tinha pra nós. A broa tá ali. Hoje ele pegou uma broa, tem uma broa famosa, em Belo Horizonte, ele pegou a broa, chegou com a broa quentinha. Mas peraí, segura aí um minuto, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já comi um berado de sair de casa, já tinha lanchado. E já chegou com um quadradinho pra ali. Aparecendo o vídeo, vamos? Vem, Pedro. Porque eu só como a beiradinha, sabe aquela ponta do tabuleiro? Ô, gente, eu trouxe a broa e um cliente, olha aqui. Vem cá, antes de nós finalizar, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou buscar um cafézinho, vou buscar um cafézinho, então vou acabar. Ô, Bruno, só faltou café ou não faltou, Pedro? Faltou café. Hein? Faltou café. Oi, aqui. Olha isso. Peraí. Chegou aqui. Olha o coco, olha o coco nela. Hum, que espetáculo. Faltou a lenha. O gordinho, o gordinho, eu não posso ver essas quitandas mineiras, não. O gordinho, eu vou te contar. Conta pro pessoal, esse homem aqui é mineiro. Mineiro de Ipatinga. De Ipatinga. Nascido e criado em Ipatinga ou você nasceu em outro lugar? Nascido e criado em Ipatinga. E onde você mora? Hoje eu estou morando em Imperatriz Maranhão. Imperatriz Maranhão. Aí você veio de Imperatriz. Vim de Imperatriz. De avião? De avião. Pra poder levar o quê? Um Arraio Lux. Um Arraio Lux. Fechou o negócio no Arraio Lux, galera? E? Tá ajeitando as coisinhas? Você veio de avião. Agora você vai voltar rodando? Vou voltar rodando. Quantos mil quilômetros? Uns 2,5 mil quilômetros. Quantas paradas vão ser? Parada pra dormir, uma. O homem tá programado voltar pro Baranhão com uma parada só. Com dois dias só? Isso aí. Maravilha. Obrigado. Beleza. Você chegou no pátio, a expectativa que você tinha, foi suprida, você chegou e era aquilo mesmo? O que você viu? Era aquilo que a gente viu no vídeo. Tudo. Confiança já tinha? Fui vendo os vídeos, entendeu? E vocês mostrando e pedindo, a gente pede o catálogo. Isso. O Elon manda. O vídeo individual do carro? O vídeo individual do carro por placa e o que é o vídeo é o carro ao vivo. Sem tirar nem pôr. É isso mesmo. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Bom retorno pra você. Sucesso. Aproveita BH. Falou que vai aproveitar BH aí hoje. Esse homem gosta. Esse homem gosta de Monevai. Gosta do Belo Horizonte. Ele falou que o que ele sente mais falta é de que lá no Maranhão? É a comida mineira. Comida nossa é diferente. Diferenciado. A gente, o mineiro, como diz um comediante, o mineiro e o paulista. Se o mineiro fizer o café e o paulista fizer o café com a mesma medida, o café do mineiro vai ficar melhor porque é mineiro. Por que é mineiro? Por que é mineiro? Você que fez o café? Por que o seu café dá melhor? Por que eu fiz? É porque eu sou mineiro. Isso aí, gente. Galera, um abraço pra vocês. Fica com Deus. Tudo de bom. Obrigado mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.